E aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área. Galerinha, galerinha, peço desculpas pelo vídeo anterior. Ele saiu sem áudio, eu não sei dizer o motivo, provavelmente teve algum problema no meu microfone. Então provavelmente também o áudio desse vídeo não está muito bom, porque eu estou gravando sem o microfone. Mas porque eu não posso deixar de dar notícia para vocês, que é uma notícia relevante, uma notícia importante. Então assim, vai com áudio ruim, melhor do que estar sem áudio, não é isso? Então peço um pouquinho de compreensão dos senhores. Eu vou prometer aí que eu vou tentar resolver o mais rápido possível. Não sei se eu preciso comprar um outro microfone. Eu não sei qual o problema que está havendo, mas de qualquer forma eu vou tentar resolver. Então, poxa, desculpa, peço perdão, mas esse tem áudio pelo menos. Galerinha, galerinha, então vamos lá. A gente vai falar de uma oportunidade, como sempre, muitas oportunidades rolando. E essa semana vai ser uma semana só de oportunidades. Eu não sei se a semana vai ter o áudio bom, mas pelo menos as oportunidades vão rolar. Beleza? Prometo resolver isso, galera. Então, fica ligado aqui no canal. Tem uma universidade que está oferecendo vários tipos de vagas diferentes e eu vou começar com ela agora. Beleza? Então já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho. Dá essa moral. Não perde as oportunidades que eu tenho postado aí. É tudo para te ajudar. Eu procuro vagas em todo lugar do Brasil para poder te ajudar, para poder te auxiliar a tomar a sua melhor decisão. Beleza? Já deu esse like, se inscreveu, ativou o sininho. Vem comigo. Vamos lá. Vamos falar do que é bom, pessoal. Olha só. Vem comigo, então. Então, pessoal, aqui é basicamente um hall de playlists aqui do canal. Então, vocês estão vendo. Tem muita coisa aí, muita coisa interessante. Mas o que mais interessa é isso aqui. Essa playlist chamada Vagas nas Universidades. Porque é aqui que eu vou mostrando para vocês todas as vagas que estão rolando, entendeu? Então, fica ligado porque tem muita coisa relevante, muita coisa importante para vocês e tudo eu posto lá. Todos esses vídeos relacionados ao vídeo de hoje estão lá. Então, tem vídeo dessa semana, semana passada, semana retrasada. Galera, é com vocês. Dá uma fuçada porque pode ter oportunidade que você queira na universidade que você deseja. Tranquilo? E, claro, tem coisa aqui sobre Sisu, sobre Fies, sobre ProUni. A gente está voltando, está começando a chegar no Sisu 2, ProUni 2, Fies 2. Então, aqui as oportunidades vão aparecendo. Todos os temas eu vou mencionando aqui com vocês. Beleza? Eu não deixo vocês de mão jamais. Mas vamos lá. Vamos para a oportunidade. Chega de enrolação. Vamos falar da UEPB. Universidade Estadual da Paraíba, galera. Lembrando, não esquece de dar uma olhada aqui em cima, pessoal. Poxa o TikTok, o Instagram do Belo São. Também faço aí com amor e carinho para ajudar. Tem vários vídeos legais. Então, eu espero muito estar auxiliando. Então, vamos lá. O UEPB. O que ela está oferecendo? Vamos lá. Primeiro, o prazo de inscrição é curto. 26 de maio até 5 de junho. Então, enfim, é uma coisa aí para a gente repensar porque não é fácil não. Então, nota que tem que se inscrever logo. Mas o que está oferecendo? 428 vagas remanescentes. Lembrando que a UEPB é uma das universidades, se não é a que mais oferece vaga, é uma das que mais oferece vagas em relação ao SESU. E, é claro, muitas dessas vagas, a galera vai desistindo por algum motivo. Ficam vagas ociosas. Eles acabam ajudando muita gente a esse retorno à universidade. Perfeito? Bem, vamos lá, então. Precisa pagar nada, galera. Melhor dos mundos é só se inscrever sem pagar nada. Que maravilha. Eu espero muito aí com esse vídeo poder ajudar, né? Mas vamos lá. Qual o processo seletivo? Processo seletivo simplificado para admissão de graduados na Universidade Estadual da Paraíba. Isso aí, galera. Então, o processo seletivo vai se dar pelos portadores de diploma. Lembrando, pessoal, olha, o primeiro link aqui da descrição é o link do edital, tá? Eu vou botar um segundo link que vai ser em relação ao quadro de vagas, caso você queira dar uma olhada. Então, são dois documentos diferentes, mas ambos eu deixo aqui porque eu deixo tudo mastigado aí para vocês. Perfeito, pessoal? Tudo na mais santa paz, na mais santa alegria. E, galera, os candidatos são todos de ampla concorrência. Perfeito? Vamos lá. Olha, esse é basicamente o cronograma que eles botaram, né? O cronograma é bem simples. Então, foi publicado o edital dia 25. Dia 26 de maio, né? O início das inscrições, como eu falei. E vai até dia 5 de junho, como eu também já falei. Prazo curto, né? 27 de junho sai o resultado provisório. Depois, dia 6 de julho, é o resultado do recurso. Ou seja, você tem, em média, 48 horas pra entrar com o recurso desse resultado provisório do dia 27 de junho, caso você não concorde. E aí, dia 6 de julho, sai o resultado final após os recursos. Dia 31 de julho, ou seja, finalzão de julho, né? É matrícula. Lembrando, galera, lembra que o primeiro link é do edital. O segundo link é do quadro de vagas. Todos os links abaixo, eles estão relacionados à documentação. Porque documentação reprova. E não reprova pouco, não. Reprova pra caramba, galera. Então, não dá mole. Eu tô postando aqui esses vídeos pra poder te auxiliar. Tudo na descrição do vídeo. Deixo tudo mastigadinho aí pra vocês. Beleza, galera? Show de bola? Agora, os cursos oferecidos. Tem mais aí. Não é só isso, não. Vamos lá. Administração, agronomia, arquivologia, ciências biológicas, ciências contábeis, computação, educação física, engenharia sanitária e ambiental. Engenharia tem pouco, né? Enfermagem aí. A galera que gosta, né? O pessoal aí que gosta da área de saúde tem enfermagem. Licenciaturas. Além de biologia, tinha filosofia, física, geografia, história, letras, matemática, pedagogia e sociologia também. Química industrial, né? Uma parada diferente, né? A galera, pô, não é toda universidade que oferece como vaga em imanescente, né? Serviço social e relações internacionais que também é concorrida, hein, galera? Galera, pô, dá uma olhada. Às vezes, se te interessa, a oportunidade tá aí. A oportunidade de ouro é só aqui no canal. Então, não esquece. Dá esse like, se inscreve, ativa o sininho. Eu prometo, mais uma vez, resolver o quanto antes esse negócio aí. E, poxa, eu vou postar mais um vídeo hoje, tá bom, galera? Pra vocês, porque aqui vai ter vídeo pra caramba essa semana, hein? Galera, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, uma boa semana e valeu. Tchau, tchau.